Não vai falar nada de DevOps, a galera vai me xingar daqui a pouco Vai falar, pô, você trouxe cara de DevOps, não trocou ideia, pá Mas uma dúvida que eu tenho, assim, mano, de DevOps Até tinha te falado pra você mais ou menos o que eu queria perguntar É mais como funciona, tá ligado? Mais do que como entrar na área de DevOps Porque eu acho que como entrar, se o pessoal for no seu canal Lá vai ter conteúdo pra caramba, eu vejo muito conteúdo lá Então eu sei que tem Agora, como entrar, eu vejo, tipo, como funciona o dia a dia, sabe? Tipo, se você for trampar como DevOps O que você mais faz, tá ligado? Qual que é o rolê, assim, você pega uma tarefa O que que você faz, mano? Eu não tenho ideia mesmo, assim, como é que é Eu realmente não tenho Então, é até bom, mano Porque normalmente a galera acaba colocando um monte Não, que é importante a cultura Que é importante as ferramentas, a filosofia Dois pra cima, dois pra baixo, x, y, tá ligado? Tipo, e na verdade, tipo, meio que a gente precisa converter isso aí E beleza, o que que a gente faz mesmo no dia a dia? Senão fica parecendo um trabalho de monge budista, né? E o que acontece com o DevOps E até mesmo com o SRE É basicamente o quê? O trampo é É Git, mano Eu acho que tanto pra Dev como pra Ops Precisa disso, tá ligado? Git, mas no mais, é fazer automação Pipeline, tá ligado? Então, tem lá o seu Git Pra você manjar bem Uma ferramenta de CI, CD Um Jenkins, o GitLab da vida Ferramenta de automação Que nem o Ansible, o Terraform Pra você poder provisionar sua infraestrutura Provisionar a configuração Porque hoje em dia Quando você fala em DevOps Você tá falando um cara assim Eu, antigamente Eu tinha orgulho de falar Cara, eu conheço o Cluster SSH Conheço ferramentas Que eu consigo abrir 200 shell ao mesmo tempo E mandar comandos Por quê? Porque antigamente eu trabalhava em ambientes Que tinha, sei lá Mil máquinas E não tinha as ferramentas de automação De uma forma que fosse 100% automatizada Então você tinha que conectar em, sei lá Centenas de máquinas ao mesmo tempo Pra executar um comando, manja Isso daí é o que o DevOps Não pode fazer hoje em dia Então o nosso trabalho é justamente Pra que nós tenhamos automação mesmo Tanto pra quando vai entrar Configuração nova Release nova de software Então você vai entrar Uma versão nova de software E o mais importante É fazer com que o desenvolvedor Com que o Dev Consiga entregar O mais rápido possível O software dele Pra produção A galera fala assim Pô, então a gente tá trabalhando Pro Dev? Não, a gente tá trabalhando Pro negócio O Dev, ele tá fazendo O código dele E a gente tá pegando Aquele código dele Que foi testado Que passou lá Que eu falei no CICD Teve os testes Teve uma galera de QA lá Que fez todos os testes As validações Que precisava Teve o Product Owner lá Que aprovou, sei lá Se deu a quantidade de bugs A quantidade de features Que saiu naquela release E aí você tem que fazer o quê? Colocar aquilo em produção Antigamente ficava aquela guerrinha Que tinha entre o Dev E o Cisadmin, por exemplo Onde o Dev codava E o Cisadmin falava Mano, eu vou colocar aqui Quando eu quiser Porque eu que mando aqui E tal E o Dev, mano Colocaram o software ruim Só pra entregar rápido Porque se quebrasse lá Em produção Não é problema do Dev É o Cisadmin que ia estar No plantão É o Cisadmin que ia arrumar Mano, já ficava aquela briguinha Hoje em dia Eu acho que a gente Tá dividindo essa responsabilidade Porque eu vejo Por exemplo De manhã E quando eu faço Os stand-up lá Com o time Você vê o Dev ali Tão preocupado Quanto o DevOps Quanto o SRE Em relação A indisponibilidade Do software Ou então A performance ruim Do software Tá ligado? Por quê? Impacta diretamente nele Porque hoje tem essa divisão Realmente de responsabilidade Então, em resumo da ópera O que é o DevOps? É um cara que tem que conhecer Mais uma vez Muito bem sobre Git Conhecer sobre CSD E automação É isso, beleza? Agora Ele também tem que entender Que hoje em dia Não é mais Ser o, sabe O dono do cofre O cara que tem a chave Não Ele tem que saber Que as responsabilidades Estão compartilhadas Você tem que estar mais perto Do Dev Pra entender o mundo do Dev O Dev também precisa Estar mais perto de operação Pra entender a operação Porque como que o Dev Vai rodar alguma coisa Pra rodar em um ambiente Que ele não tem a menor ideia Que ele não conhece O que é aquilo Não pode, tá ligado? Ele tem que ter pelo menos Não um conhecimento deep dive Não um conhecimento profundo Mas tem que conhecer aquilo E a mesma coisa O Sysadme O DevOps O SRE Ele não pode chegar lá no Dev E falar que não tem a menor ideia De como que funciona Um ciclo de desenvolvimento De software, tá ligado? Pô Não sabe o que é Como trabalhar Sei lá Com o flowzinho Lá dentro do Git Manja Não conhece o Branch Então, tipo Isso é importante Além então dos conhecimentos técnicos Saber que hoje em dia Não tem mais barreira nenhuma Que a gente tá correndo Pelo negócio Manja Ai, mas eu vou trabalhar Com a empresa? Sim, mano Ela que tá pagando O seu trampo Ela que tá dando O seu dinheiro Então faz isso daí E, mano Eu gosto de falar assim Quando eu trabalhava no Walmart Mano O Walmart é uma das empresas Mais capitalistas do mundo Tá ligado? E tipo Não é o símbolo de empresa Que eu quero Nossa A tatuagem do Walmart Mas, mano Eu gostava tanto de trabalhar lá E eu tinha um orgulho muito grande De falar assim Mano A gente, sei lá Trabalhei três ou quatro Black Fridays lá A gente não caiu nenhuma, velho Enquanto os outros caíram Eu colocava fila, velho Eu achava o cúmulo, mano Um site ter fila pra entrar, velho Fala, não é possível Que aonde chegamos, imagina Os caras colocavam E a gente tava lá firmo e forte, manja Daí eu falava Caralho, isso daí Quando eu falava pros outros Falei, mano É meu trampo lá Manja Eu era bem remunerado E era feliz fazendo o trampo Manja Então eu acho que é isso daí Que a gente tem que ter Basicamente Esse lance aí das brigas aí De falar que não é Ah, que não é Então você tá trabalhando pro dev É só uma visão muito rasa da coisa Porque se for assim Eu trabalho pro design Eu sou front-chain Trabalho pro design Porque o design faz o bagulho todo Eu só faço funcionar no navegador, tá ligado? Se for nessa mentalidade Que você tá falando Tipo, eu tô fazendo o código rodar lá no back-end Tô fazendo coisa pra produção Então eu sou funcionário Vamos dizer assim, né Do dev Não faz nenhum sentido, né É tipo pensar numa caixinha muito pequena Tá ligado? É pensar num consenso muito pequeno É muito mais que isso, né É muito partnerships É muito PROFESSOR Tipo, 해� liquidificador Então você tá compartilhando Então eu vou falar